E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que os combustíveis devem ficar mais caros em 2013. Esta foi a primeira vez que o governo admitiu a possibilidade de reajuste nos preços, mas ainda não confirmou quando entra em vigor. O aumento seria essencial para a Petrobras, que acumulou prejuízos este ano na área de abastecimento. E na madrugada de hoje, assaltantes trocaram tiros com a polícia. O menor morreu e dois bandidos ficaram feridos. O assalto foi no bairro da Paz. A proprietária rastreou o veículo roubado através de dois smartphones que estavam dentro do carro. Houve perseguição policial e trocas de tiros. Os bandidos só pararam aqui neste posto de gasolina. Matheus, de 17 anos, morreu na hora. Eduardo Reis Araújo, de 18 anos, e Bruno Coelho Costa, de 19, ficaram feridos. Eles foram presos e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha só essa história. O empresário e criador de pássaros foi agredido por um policial militar ao entrar em casa no último domingo na Zona Leste de Manaus. É que ele tem licença do IBAMA para criar os animais. O policial, pensando que se tratava de um crime ambiental, agrediu o empresário. Nas imagens, muita confusão em frente à casa do empresário Juvenal Costa, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O resultado é matomas da agressão. Há seis anos, o Juvenal tem autorização para criar pássaros. No domingo, no final dessa rua, ele foi capturar alguns passarinhos. No momento em que ele chegava em casa, foi abordado por alguns policiais. Ao entrar, ele começou a ser agredido. Quando eu vim chegando em casa, eles já vinham me seguindo, sem eu perceber. Eu entro adentro da minha casa e ele adentra junto comigo, dentro da minha casa. Quebrou a minha gaiola, porque queria a gaiola, não deixou eu me identificar em momento algum, entendeu? Não deixou eu pegar o documento do passarinho. Nas imagens, o empresário aparece entrando no carro da polícia. Vendo a situação, o primo de Juvenal seguiu a viatura em uma moto. No caminho para a delegacia, mais confusão. Pensei daqui sem habilitação, peguei a esposa dele e fui atrás, temendo que eles fizessem alguma coisa. Fomos direto lá, tentaram nos despistar, fomos direto para o 30º DIP. Quando chegou lá, eles perguntaram se eu tinha documento, se eu tinha carteira. Eles disseram que não tinha levado, eles me prenderam e nesse momento começaram a agressão. Puxaram ela e continuaram a agressão à esposa dele. As imagens mostram o momento em que o policial Hernandes Siqueira tenta tirar a força mulher do empresário da viatura. O policial é lotado na 30ª Cicom do bairro João Paulo. Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que vai abrir um inquérito para investigar a atuação do PM, que pode sofrer advertências ou até mesmo ser expulso da corporação. Mesmo depois de várias operações, os camelôs que vendem frutas, verduras e peixes continuam no centro da cidade. A falta de higiene dos produtos é o ponto mais preocupante. As bancas ocupam pelo menos três ruas do entorno do mercado municipal Adolfo Lisboa e ficam assim, no meio da pista. Os produtos são expostos à luz do sol, alguns ficam em mesas de madeiras e outros nesses carrinhos de mão. O papelão é a única divisão entre o peixe e o ferro. A gente faz o que pode, bota na sacola, bota na caixa para jogar no contêiner. Não tem como manter muita higiene aqui no meio da rua, né? Não tem como, né? A falta de higiene não para por aí. Encontramos moscas em cima do pescado. Os ambulantes também manipulam os alimentos sem roupas adequadas, luvas ou tocas. E a senhora tem autorização para ficar aqui? Querida, olha, enquanto a gente está aqui trabalhando, porque a gente não tem lugar, mas eu creio que o prefeito, quando ele assumiu, ele falou que ele vai dar um lugar, vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro. Os consumidores conhecem o risco, mas compram por conta do preço. Eu compro porque, às vezes, eles vendem mais barato, né? Mas que bom não é, não. O local não é bom para botar certas coisas aqui, não. Na Travessa Tabelião Bersa, a situação ainda é pior. O peixe assado neste suporte, quase no chão e a menos de cinco metros de uma lixeira. Ao lado, a comercialização de bebidas alcoólicas é feita sem nenhuma fiscalização. Quem trabalha em lojas nas proximidades reclama que as irregularidades atrapalham o fluxo de pessoas. Atrapalha um pouco por causa do fedor que entra para cá para a gente. Em nota, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento de Manaus informou que a fiscalização continua no centro e nos bairros da capital e que está trabalhando em parceria com os sindicatos dos vendedores ambulantes de Manaus. Para denunciar os casos de ambulantes ilegais, a SEMPAB também disponibiliza o Disque Denúncia. O número é o 3663-8488. Cidadania aplicada de um modo diferente. O projeto social realizado por policiais ensina a prática esportiva a crianças da Zona Oeste. Vamos ver na reportagem. O que vem à cabeça quando de um lado está uma delegacia e do outro um bairro considerado perigoso? Bem, quando o assunto é o esporte, tem a união de policiais e crianças. Valbert e Marcel resolveram arregaçar as mangas e usam a experiência como lutadores e o ofício para isso. Todos os dias, os policiais deixam de lado o trabalho de investigador e soldado e se dedicam a outra causa. Eles ensinam jiu-jitsu a 22 crianças aqui mesmo do bairro. E a recompensa por tudo isso se traduz em satisfação pessoal. Entrar num local chamado de Zona Vermelha e dar de cara com uma criança, portando uma arma ou trabalhando numa boca de fumo, dói no peito. Então a gente fazendo esse trabalho é justamente esse trabalho de resgate. É trazer essas crianças da rua para que a gente não tenha que enfrentá-las futuramente como bandido. E trazer valores como nos foi passado aqui dentro de família, educação e com certeza eles vão ser vitoriosos aí na frente. Crianças e adolescentes do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, têm aulas gratuitas e uma ocupação saudável. A dedicação dos policiais e do comando da 4ª Delegacia Seccional Oeste tem dado certo e formado campeões. Júnior se esforça para carregar no pescoço tantas medalhas. Bastante técnica, muito treino. Você levar o conhecimento que no passado a gente teve alguns problemas em relação a... Antigamente o jiu-jitsu era um esporte caro. Hoje em dia ele é um esporte mais acessível porque o Amazonas é o segundo polo mundial do esporte. Então, o que acontece? Se hoje em dia existem muitos projetos na cidade, então por que não trazer aqui para dentro da polícia esse projeto? Para mim tem sido importante participar aqui, ter acompanhamento de profissionais. Para mim é muito importante aprender com eles. Até o consolo na hora da dor vem dos professores. Agora é persistir, porque tem pequeno aí que depositou o futuro na ação voluntária. Importante porque foi aqui que comecei, quero terminar aqui também. Uma bonita iniciativa. O SBT Notícias termina aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho